ai 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 gente gurias e guris gente pra quem não me conhece eu sou Angela Cristina e eu falo da flor de camomila gente vamos rir que essas plantas fazem a gente sorrir mesmo né e rir bastante né gente então é isso que importa a gente precisa ser leve né hoje quero mostrar pra vocês essa maranta gente maranta zebrina né ela é conhecida assim e tem essa folha bem grandona né gente quando ela é plantada no chão ela fica com os folhão bem grande mesmo né fica com essa coisa bem selvagem que a gente gosta bem grandona assim que ocupa bastante espaço né eu quero mostrar pra vocês essa maranta gente bem nativa da mata brasileira né então ela gosta de um clima bem tropical aqui como a gente mora aqui no Rio Grande do Sul eu quero mostrar pra vocês algumas coisas que acontecem às vezes eu falo pra vocês que acontece mesmo porque a gente mora aqui no sul então eu vou mostrar na verdade o que que aconteceu com essas marantas né então as marantas gente elas gostam de um substrato rica em matéria orgânica bem fofinho bem drenado vamos mostrar aqui pra eles o substrato Amanda olha só vocês podem ver aqui olha só como ele é soltinho bem drenado bem drenado mesmo o que que é um substrato fofinho quando eu falo pra vocês é aquele que você pega assim aperta olha só e ele solta na mão gente então isso daqui é um substrato bem fofinho bem drenado né e o que que tem nesse substrato gente eu coloco esterco de vaca carvão olha aqui ó casca de banana casca de ovo triturada né e um pouco de terra e vocês podem ver como é a consistência desse substrato bem soltinho bem fofo né gente então é isso que as plantinhas gostam de um substrato bem fofinho né gente depois que você preparou esse substrato e plantou a sua plantinha né eu não gosto de interar ela muito fundo quando eu planto aqui no substrato como vocês podem ver ela não tá muito fundo interado bem lá dentro do pote né então isso é uma coisa também que eu cuido bastante na hora de plantar as minhas marantas né e também com essa maranta aqui essa maranta gente se a gente planta ela no chão assim debaixo de uma árvore né eu já vi ela fica com uma folhona bem maior ela já é uma folha bem grandona né e ela fica com a folha bem maior ainda né claro que no solo né na terra quando elas são plantadas diretamente na terra né embaixo de uma árvore né num local bastante sombreado onde que elas gostam bastante gente elas ficam com as folhas bem grandonas assim é uma coisa muito incrível né gente então lá ela recebe a quantidade de nutrientes diferente do que quando ela está plantada no vaso no vaso a gente precisa proporcionar esse substrato rico em matéria orgânica para elas poder crescer bem saudáveis né e como que o molho né gente lá quando elas estão plantadas no chão né lá na mata delas são ativas elas recebem todos os nutrientes que vem da chuva né elas absorvem água da chuva e a gente aqui em casa também a gente começou a colocar água da chuva né então eu molho as minhas marantas também com a aguinha da chuva tanto quanto para molhar o substrato né quanto para borrifar a aguinha também utilizo água da chuva que eu dou uma peneiradinha nela para sair às vezes um pouco de... como aqui sempre tem uns galhos caídos eu sempre dou uma limpadinha na água e guardo o restante da aguinha para borrifar nas minhas plantinhas né gente as marantas gente elas não gostam de um substrato paçocado e quando molhar gente sempre tem que molhar para a água sair embaixo coloca o dedo na terra gente não tem nada melhor do que funciona para as nossas plantinhas saber quando que a gente precisa de água quando elas precisam de água do que colocar a mão na terra né porque é todo um contato que a gente vai tendo né que a gente vai fazendo uma terapia com as plantinhas mexendo na terra vendo se está precisando de água deixar a água escorrer toda pelo substrato até escorrer embaixo nos furinhos né precisa ter um vaso com o furinho também né gente então isso é uma coisa muito importante o excesso de água a gente apodrece as raízes começa a dar doenças começa a ter fungo as folhas começam a ficar feias isso a gente não quer para as nossas plantinhas né a gente quer plantas lindas e saudáveis né aqui em casa a gente vou mostrar para vocês várias coisas que aconteceram mas assim é para mostrar para vocês o que que acontece né e essas marantas gente elas são plantas bem mais antigas assim essa maranta zebrina eu não vi por aí muito nas flores culturas sendo produzidas ainda né e o que que acontece às vezes outro dia eu mostrei lá no instagram gente uma maranta minha zebrina ela estava toda murcha toda caída desse jeito aqui ó e o que que aconteceu gente quando a gente planta essa espécie de maranta gente ela fica assim ela passa por vários estágios né ela começa a ficar com as folhas feias olha só começa a ficar como ela começa na verdade assim ó murchando ó ela começa a murchar 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 e aí ela vai indo para esse estágio aqui ó aonde quase todas as folhas já estão caindo né principalmente aqui no Rio Grande do Sul onde faz bastante frio né hoje está um dia bem calor para falar a verdade então isso daqui vai acontecendo e eu falando com uma vovozinha né ela disse para mim Angela a gente sempre corta então as folhas embaixo então o que que foi que eu fiz eu peguei e cortei uma boa parte dessas folhas aqui ó vou mostrar bem direitinho para vocês verem e eu estava olhando cadê o brotinho gente olha só aqui ó e ela e assim ó depois que a gente corta ó aqui vocês podem ver ela vai brotar porque todos os nutrientes que vão para aquelas folhas ali depois elas vão começar a brotar então precisa haver esse corte porque não tem mais elas não tem como ficar mais bonita essas folhas feias aqui ó não vai acontecer então aqui ela vai ficando cada vez mais feia até que a gente precise cortar então quando eu falo aqui a gente tem que fazer a limpeza das plantas né limpeza das folhas né então significa mesmo cortar todas essas folhas feias aqui e deixar a planta o seu o seu caminho na verdade né porque isso daqui depois a gente vai brotar e elas vão eu vou deixar lá na estufa e depois elas vão brotar novamente ó assim como essa daqui já está brotando né dá um dó da gente querer cortar mas é necessário para poder crescer mais saudável aí ela vai começando a ficar com as folhinhas menores vem surgindo brotos novos olha só e isso daqui são brotinhos novos que já estão vindo depois que foi feito o corte né gente as marantas gente elas não gostam de ficar nesse vento assim nessa temperatura que nem tá hoje assim que tá calor sabe elas sentem bastante se faz um vento uma ventania gente não deixam as marantas pegando aquele vento seco né a gente quando a gente fica nessa ventania a gente fica com a pele seca né a gente fica com aquele rosto assim bem puxado né fica com a boca seca né as plantas as marantas elas elas sentem gente elas ficam com as pontinhas queimadas elas ficam com aquelas folhinhas enroladas assim ó não abre mais né então são tudo coisinhas que eu vou observando aqui em casa e mostrando para vocês como que funciona com as plantinhas né para que vocês tomem esse cuidado e isso não acontece lá na casa de vocês com as plantas né assim gente como eu sempre falo para você gente substrato encharcado aparece fungos e bactérias e bichinhos indesejáveis né então gente sempre mantenha um bom senso sempre coloca um dedo na terra para ver se precisa molhar ela gosta de umidade mas é umidade é uma coisa substrato encharcado é outra coisa que não é legal para as nossas plantinhas né então isso é uma coisa que a gente precisa observar bastante fazer a limpeza das folhas gente quando a gente faz essa limpeza das folhas gente a gente precisa vir aqui a gente pega uma folha a gente vira ela a gente olha a folha por folhinha e sabe aqui ó a mandinha mostra direitinho aqui para eles ó aqui assim onde sai a junção das folhas ó acho que desse lado meu bem aqui assim ó aqui assim dentro as marantas as as coxonilhas gostam de ficar então é bem importante a gente ficar olhando nessas partes aqui também e olha só a gente tá vendo uma folhinha nova um rolinho de folha novo né então tudo isso a gente gente precisa observar quando a gente tá lá cuidando das nossas plantinhas a gente vai olhar folha por folha tirar um tempo para isso para ser uma coisa gostosa né gente para gente fazer uma terapia quando a gente tá cuidando das nossas plantinhas né então isso é uma coisa super legal porque na verdade é uma troca de energia a planta ela sente a nossa vibração sente a nossa energia né então isso é uma coisa bem minuciosa para a gente tirar um tempo de um dia da semana para a gente tá fazendo essa essa vistoria que é muito necessária nas plantas que pode prevenir a gente ficar com as plantas doentes né gente então para fazer mudas dessa planta como vocês virem aqui ó eu vou mostrar aqui também para vocês ó para fazer mudas a planta né a gente vai separar elas aqui separar aqui e aí vão colocar duas mudas né aqui para um lado e aqui para o outro lado vai ser uma muda né gente mas aí só agora na primavera para fazer mudas novas né porque agora não é uma época muito boa para a gente tá fazendo mudas né gente já que eu falei das mudas é uma coisa muito importante quando você compra uma plantinha fazer o replante das plantas porque aí você vai saber qual o substrato que a planta tá plantada né vai colocar um substrato ideal para sua planta né gente porque as cada planta ela tem um tipo de substrato que ela gosta demais né então é uma coisa muito importante a gente trocar o substrato para um substrato orgânico gente para as marantas né outra coisa gente o que eu faço aqui em casa né é deixar as marantas dentro de casa né precisa proteger do vento quente do vento frio também porque aqui no sul faz bastante frio e o frio também acaba queimando com as folhas não só o vento frio mas a formação de geada também também queima as folhas então se você deixa as suas plantas embaixo das árvores né no inverno você precisa fazer essa proteção para as marantas também né gente essa maranta aqui a gente não pode deixar de fora né então isso é uma coisa muito importante né a gente tá fazendo essa proteção protegendo do ar quente protegendo do ar frio né uma coisa que eu também faço bastante gente é sempre no período da manhã gente se você mora no local onde tem bastante umidade você não vai estar fazendo isso todas as manhãs né você sempre vai ver como que a sua planta tá como que tá a umidade do ar né para colocar daí você tá borrifando a aguinha nas folhas e molhando né é borrifar a água nas folhas gente eu só vou mostrar para vocês aqui mas eu sempre faço isso no período da manhã borrifar as folhas com a água né da chuva vocês estão vendo que vai criando uma umidade assim ó vai criando um chuveirinho né se você não tem como coletar água da chuva né que eu deixo parado a outra ideia também gente é para as marantas é colocar umas garrafas de água umas garrafas de água assim pertinho porque a água vai ajudar a manter essa umidade né é juntar todas as marantas que você tem todas no lugar só gente isso também ajuda a manter a umidade né as plantas ficam mais saudáveis né ficam mais bonitas quando elas recebem a umidade que elas precisam para crescer muito bonitas né espero que vocês tenham gostado desse vídeo tchau até o próximo vídeo gente